Você é bem-vinda, bebê Vai, e conta pra elas Você está juntando o sol, caprichado É, do corredor, é, do dança aberta Bota, bota, bota Bota, bota Pega na minha cintura, novinho, segura e aguenta a pressão Pega na minha cintura, novinho, segura e aguenta a pressão Vem me botar com pressão Vem me botar com pressão Vai, Yuri, bota pra ela Vem me botar com pressão Vai, Yuri, bota pra ela Se tu bruto nas costas, desce o bucetão Se tu bruto nas costas, desce o bucetão É o Yuri safadinho, a orelha safadão É o Yuri safadinho, a orelha safadão 130 BPM, vai, e conta pra elas Pega na minha cintura, novinho, segura e aguenta a pressão Pega na minha cintura, novinho, segura e aguenta a pressão Vem me botar com pressão Vem me botar com pressão Vem me botar com pressão Vai, Yuri, bota pra ela Vem me botar com pressão Vai, Yuri, bota pra ela Se tu bruto nas costas, desce o bucetão Se tu bruto nas costas, desce o bucetão É o Yuri safadinho, a orelha safadão Que a orelha safadinha Que a orelha safadão